Oi galera, aqui do canal Narração Fabrício Marília, tudo bem com vocês? Espero que sim! Antes de mais nada, queria desejar um Feliz Natal pra todo mundo, muita saúde, paz pra vocês e pra suas famílias. Que o Menino Jesus continue iluminando a todos, independente da religião e das crenças de cada um, que seja um Natal iluminado pra cada um de vocês. Galera, o vídeo de hoje é especial, o vídeo de hoje é diferente. É a primeira vez que eu vou fazer isso aqui no canal, vou responder as perguntas de vocês. Então, eu fiz um post na comunidade já faz um tempinho, dei um tempo pra galera comentar nesse post e agora é hora de ler as perguntas que vocês me fizeram. Eu adoro essa interatividade aqui do canal, de vocês poderem conversar comigo, eu poder responder aí as dúvidas, os questionamentos de vocês. Vai ser muito legal o nosso vídeo de hoje, vamos lá! Primeira pergunta de hoje, pergunta do canal Gol na Voz. Qual sua inspiração pra locução futebolística? Olha que legal aqui a pergunta do canal Gol na Voz. Seguinte, eu comecei a acompanhar futebol em 2007, né? Acompanhava os jogos da TV aberta, da Globo, da Band. Naquela época a Band transmitia, né? Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista. Mas o diferencial mesmo era acompanhar o Mac, era acompanhar o time da minha cidade. Naquela época o Marília disputava a Série B do Campeonato Brasileiro. Então, passava no Premiere, passava no Sport TV. Só que eu não tinha acesso à TV fechada naquela época, né? Então eu tinha que acompanhar pelo rádio. E a minha primeira grande inspiração foi o Kleber Lima, narrador aqui da cidade de Marília. Na época ele trabalhava na rádio Itaipu. Se eu não me engano, a frequência da rádio era 99,7 FM. E foi onde eu comecei a me apaixonar por narração. Foi ouvindo as narrações mesmo do Kleber Lima no rádio, né? Na época a gente ainda não tinha celular. O YouTube não era tão famoso assim. Então tinha que ser no rádio mesmo, o rádio de filha. Eu ficava com o rádio ali colado na orelha para ouvir as narrações do Kleber Lima do Marília Atlético Clube. Inclusive, se vocês quiserem conhecer o Kleber Lima, o trabalho dele, eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link com alguma transmissão ao vivo dele para vocês conhecerem o trabalho dessa pessoa que me inspirou a trabalhar com futebol. Mas claro, levando aí para o mundo da TV, agora com mais acesso, né? Na TV aberta, as plataformas de streaming, eu coloco o Luciano do Vale como um dos grandes nomes, uma das grandes inspirações. Eu disse que no começo eu acompanhava na TV aberta os jogos da Globo e da Band eram diferentes naquela época, né? Então eu acompanhava muito jogo na Band, acompanhava as narrações do Luciano do Vale. Com certeza faz muita falta aqui para o nosso campo de narradores, né? Faz muita falta o Luciano do Vale para o futebol brasileiro. E também o outro nome que eu gosto bastante é do Kleber Machado, né? Tem quem não goste da narração do Kleber, que é uma narração um pouco mais lenta, uma narração mais visual, né? Você tem que acompanhar mais o jogo para conseguir sincronizar a imagem com a narração dele. Mas a narração de TV é assim mesmo, né, galera? Se o Kleber Machado tivesse que fazer um jogo no rádio, por exemplo, ou no YouTube, sem imagens, conforme são as nossas lives, aí ele iria ter que mudar um pouquinho o estilo, mas a voz dele, a tonalidade da voz me agrada bastante. Então eu vou colocar esses três nomes aqui para responder a pergunta do canal Gol na Voz. Pergunta do Gamer Remista. Qual time do Pará você mais gosta? Eu gosto muito do futebol paraense, gosto muito do futebol da região norte. Não tem um time que eu mais goste, viu, Gamer Remista? É claro que para os torcedores é impossível, né? Você gostar do Remo e gostar do Paissandu. Mas sou apaixonado pelo futebol do Pará, sou apaixonado pelas duas equipes. Conforme eu já disse, né, mesmo tendo um jogo, sei lá, vamos inventar uma partida aqui, Paissandu e Brasil de Pelotas. Vou ser imparcial na transmissão, a torcida do Chavante, a torcida de qualquer time que jogar contra eles. Vão ser bem-vindos aqui no canal Narração Fabrício Marília. E, afinal de contas, uma das intenções desse canal é ser um canal aberto para todo mundo. Mas eu sou, sim, apaixonado pelo futebol da região norte, em especial do Pará. Agradecer ao Gol na Voz, ao Gamer Remista, por terem mandado a mensagem aqui para o canal. Vamos, então, agora para a próxima pergunta do Samuel Felipe Almeida. Você já foi em algum estágio? Se sim, em qual foi? Vamos lá, vou falar de dois estágios aqui. O primeiro é o Abreusão, estágio aqui da minha cidade. É como se fosse a minha segunda casa. Inclusive, eu estou com muita saudade de ir lá, né, por conta da pandemia. Portões fechados. A última vez que eu fui lá foi na Copinha de 2020. Já fazem quase dois anos que eu não vou no Abreusão. Estou com muita saudade. Tem até, inclusive, aqui, ó, vou colocar uma filmagem que eu fiz de um dos gols do Marília aí, durante as minhas idas ao Estádio Bento de Abreu. E eu fui também no Allianz Parque, em São Paulo, estádio do Palmeiras. Vou colocar aqui uma foto que eu tirei no dia que eu fui lá no Allianz Parque, um estádio muito bonito. Valeu, obrigado, Samuel, também pela sua pergunta. Vamos lá, então, vamos para a próxima pergunta. A pergunta do Isaac. Tem algum time que você não gosta? Não, Isaac, não tem nenhum time que eu não gosto, não. Eu sempre procuro respeitar todas as equipes, né, sempre procuro ser imparcial, porque sei que por trás daquele time tem milhares e milhares de torcedores e eu sempre procuro respeitar cada um deles, né. Então, não tem nenhum time que eu não goste, não. Eu sempre respeito muitas equipes do futebol brasileiro. O foco do canal Narração Fabrício Marília é o futebol brasileiro, né. Então, não tem nenhum time que eu não gosto, não. Mais uma vez, agradecendo a galera que enviou as mensagens, eu agradeço aqui ao Isaac também. Wendell Lucas, como é a sua relação linda com o seu pai Edgar? Legal, Wendell, muito boa a sua pergunta. Obrigado também por ter enviado. Olha, é muito difícil encontrar adjetivos para descrever tudo que o Edgar, meu pai, representa para mim, né. Tenho lembranças maravilhosas na época de criança, quando a gente ia no parque de diversão. Ele, inclusive, é um dos responsáveis por eu gostar de futebol, um dos responsáveis por eu estar aqui hoje. A gente cresceu jogando bola no quintal de casa, ia no cantinho ali da esquina também, acompanhávamos juntos os jogos da TV, era tradição, a gente não perdia um jogo. Então, o Edgar é parte muito importante da minha vida, é parte muito importante do que eu sou hoje. Nossa relação, graças a Deus, é muito boa. Hoje, por conta da correria, né, a gente acaba não tendo todo esse contato, tempo para assistir jogos juntos, tempo para jogar bola, infelizmente o tempo passa, as fases da vida vão passando também. Mas eu acho que através das lives, a gente conseguiu essa conexão de novo, né. Essa conexão que vinha lá atrás, que a gente tinha, né, porque eu era criança, que a gente jogava bola, que a gente assistia jogos juntos. Se hoje não dá tempo de fazer isso, eu acho que através das lives, a gente conseguiu se unir e se fortalecer muito mais como pai e filho. Então, muito mais do que um trabalho ter o Edgar aqui no estúdio. Para mim, é uma realização pessoal. Eu me sinto muito bem com ele aqui no estúdio. Foram mais de 80 lives com o Edgar aqui comigo. Então, eu quero que isso continue. É uma pessoa muito importante para a minha vida. Um forte beijo para você, meu pai. Nunca se esqueça disso, que você é o meu principal super-herói nessa vida. Sem você, eu não seria o que eu sou hoje, não, viu. Minha gratidão eternamente a tudo que você passou para mim. Todo o seu conhecimento, toda a sua bondade, todo o seu amor também. Muito bonito. Essa parceria que a gente está fazendo e a galera está gostando. Obrigado pela pergunta, Wendel. Vamos lá. Canal Áustria. Qual time você torce? Torço aqui pelo time da minha cidade. Torço pelo Marília, Atlético Clube, Tigrão. Mas é aquela bela história, né? Se for jogar Marília contra Noroeste, que o Noroeste é o principal rival do Marília, né? O Marília aqui de Marília. O Noroeste de Bauru, cerca de 100 km de distância entre as duas cidades. Por isso tem essa rivalidade regional. Vou ser imparcial. Torcida do Noroeste vai ser bem-vindo aqui no canal NFM. A gente tem que separar, né? Esse filtro jornalístico do filtro de torcedor. Então, o canal NFM é aberto para todo mundo, mas o meu time do coração é o Mac. Canal O Mineiro Paulista. Está perguntando, foi uma surpresa o Grêmio cair? Caramba, hein? O Grêmio das 38 rodadas, né? Passou 37 na zona do rebaixamento. Então, eu não vou dizer que foi uma surpresa, viu, canal O Mineiro Paulista? Eu posso dizer que chegou um momento ali na reta final, quando o Grêmio estava ganhando do Corinthians, inclusive eu estava transmitindo esse jogo com o Edgar, que eu falei, caramba, eu acho que o Grêmio vai escapar, hein? Eu acho que o Grêmio vai conseguir se livrar da zona do rebaixamento. Aí o gol do Renato Augusto acabou, acabou com o sonho da galera tricolor, né? E depois o Corinthians acabou perdendo para o Juventude na última rodada. Então, para mim, não foi uma surpresa. Chegou um momento que eu falei, eu acho que dá, eu acho que vai dar para o Grêmio escapar. Mas, é, os deuses do futebol aí não permitiram, né? E o Corinthians também não, duas vezes, tanto com o Renato Augusto fazendo aquele golaço, tanto no jogo contra o Juventude. Obrigado também ao canal O Mineiro Paulista pela pergunta. Vamos então para o nosso último comentário de hoje, o canal do Edson. Fabrício, estou tão feliz, vou poder fazer lives ao vivo agora. Que bom, Edson. Fico muito feliz por você. Desejo toda a sorte do mundo, todo o sucesso aí para você, que também é nosso fã aqui do canal NFM. E as lives são muito bacanas por conta dessa interatividade, né? Dessa proximidade aqui que a gente tem com o pessoal. A gente poder responder, assim, logo na hora que eles perguntam. Então, acabam virando nossos amigos mesmo, né? A gente acaba guardando no coração quem sempre está aqui com a gente. Muito boa sorte para você, Edson. Se você precisar de ajuda, pode sempre contar comigo. Tá certo, meu amigo? Então, mais uma vez, agradeço ao canal do Edson, o canal O Mineiro Paulista, o canal Áustria, o Engel Lucas, o Isaac, Samuel Felipe, Gamer Remista e o canal Go na Voz, pessoal que mandou essas mensagens para que eu pudesse gravar esse vídeo para vocês. Mais uma vez, galera, um forte abraço do doutor desse canal. Muito obrigado por tudo que vocês têm realizado pelo canal NFM em 2021. Nós vamos continuar juntos em 2022, se Deus quiser. Canal Narração Fabrício Marília, que a Rede Balança!